Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Bela Adormecida, vamos acordar, vamos logo, pega logo suas coisas, paga o que me der, o seu diário já venceu faz 15 minutos. Vire meu mundo do avesso Nosso amor é tão bonito, esquisito, tão intenso e violento É, como uma casa de amor sem interesse Qual jeito certo, qual jeito errado Dizer que eu te amo, se o coração está congelado Lá de espontra a cabeça Tudo é uma questão de amor e de mistério Mas de amor não dou Aquilo que eu mereço Love, eu não te esqueço Love, eu não te esqueço É, aquilo que eu mereço É, aquilo que eu mereço É, aquilo que eu mereço O que eu mereço Quem é fiquei Tchau, tchau